Teresina registrou final de semana violento com vários homicídios. Ei, depois, depois, ei, olha como é que tá aí, ó. Seis homicídios, seis homicídios. Garrafinha, depois eu vou te perguntar se tu conhece o Mandala. Olha, foram vários homicídios. O repórter Tony Black foi até o departamento de homicídio e proteção. A pessoa saber sobre as investigações... Maria, que diabo é isso? Tanta morte, Maria. Que diabo é isso, Maria? Olha, Maria ali, nem se bole. É morte muita. Tá, o negócio tá brabo, mas o negócio tá brabo. Tony Black, olho de águia, voa alto, pia e amostra. No final de semana foram registradas cinco ocorrências de mortes na capital do estado do Piauí. A única zona que não tivemos nenhum tipo deste episódio foi a zona sul da capital. Delegado, é um número que chama a atenção? Olha, veja bem, a polícia civil, ela está preparada para combater o crime. Se o crime não existisse, não existia a polícia. Agora, evidentemente, que nós temos uma sociedade onde, desde os primórdios das civilizações, até da Bíblia Sagrada, está constando homicídio. Mas nunca numa civilização, por mais antiga que ela seja, deixou de haver homicídio. Portanto, os homicídios que ocorreram, nós estamos, devidamente, para você ter uma ideia, nós temos um plantão de atendimento a local de crime que fez o devido apanhado, que fez o levantamento, que fez toda a investigação criminal, preliminar, numa verdadeira corrida de bastão, levantando para que a investigação de seguimento prossiga. Portanto, nós estamos preparados para investigar e, evidentemente, reprimir o crime. Eu não vou te dizer que a gente vai zerar o crime, mas diminuir o crime vai. Porque se depender da polícia civil, investigando, localizando, identificando criminoso, isso nós vamos fazer. Entre essas mortes, uma mulher foi assassinada numa boca de fumo. E o jovem, ele sofreu disparo de arma de fogo. Inclusive, estava ali, praticamente, como a gente diz, na hora errada, no lugar errado. Não, aí eu não posso te dizer, só quem vai dizer é a investigação. Eu não posso teorizar, assim, antes de conhecer os elementos. Isso é um primórdio da investigação. A gente não pode levantar, nós não trabalhamos aqui com exercício de quiromancia. Nós trabalhamos com técnicas, com métodos para se chegar a uma conclusão. E isso é o trabalho da polícia civil na investigação criminal qualificada. Na opinião do senhor, qual desses crimes aí poderia ter sido evitado? Olha, eu não posso te dizer, porque só o grande arquiteto do universo cabe a isso. O que cabe a mim, na função de como terráqueo, aqui na terra, e com a função incumbida pela sociedade e pago por ela, é investigar. E nós vamos investigar, nós vamos investigar e vamos prender esses criminosos. Desses, quem foi até o presente momento identificado? Não, eu não posso lhe dizer isso para não atrapalhar as investigações. Eu tenho, hoje pela manhã, nós já despachamos para todas as equipes. Todos os procedimentos já são devidamente instaurados. As investigações já estão em andamento. Tá certo. Então, tem o delegado Francisco Costa Barretta, DHPP, falando desses cinco homens e filhos na capital do estado do Piauí da Lente. E estão na tela da TV Atena. Até mais.